Olá, meu nome é Nicole e você está no Loucamente K-Popper e hoje é dia de react Bom, gente, hoje eu vim aqui de um ângulo diferente, mas ainda assim sou eu, pra trazer três retos O comeback solo do Yes Up, o comeback do T6 e o comeback do P.O.N. Harmony que eu estou, assim, muito ansiosa Como sempre, provavelmente vocês já sabem, nós temos que utilizar os pones por questões de bloqueio, principalmente E eu quero enrolar o menos possível, porque eu percebi que eu enrolo demais os meus vídeos, então assim, vou tentar enrolar o menos possível Vamos lá? Colocando o pone E três Vou começar com o meu vídeo E exemplo E exemplo Vou começar dez horas atrás Eu soube assim que vai ser privilegiada Vamos lá Um, dois, três e... O Yes Up geralmente tem uma vibe mais balada, essas coisas, eu gosto dessa vibe de música Essa música não parece ser muito diferente Não é Então Aqui Meu Deus, eu vou cessar meus fritáculos, eu não tenho esse medinho, eu não tenho Ok Tadinho, o que aconteceu, gente? Ele está no sonho, meu... É tão estranho, tipo... Não é estranho, eu entendo, mas tipo... É uma mistura de sentimentos Quando tem, tipo... Ahn... Tipo, uma... Uma lembrança, assim, super feliz, linda E do nada corta para uma lembrança ruim, sabe? Meu Deus A moça está em come você Ai, ok, pouco, mas ainda assim, meio assustador Talvez, não sei se essa palavra acerta Imagina se acordar Você está, tipo, com óculos Uma camiseta baiana E um chapéu de praia Mas eu entendi a sua intenção Eu te perdoo Ele não parece estar com 30, mais de 30 anos Ela vai acordar no final, por favor Eu vou acordar no final, por favor Ai, que tristeza Tadinho, ele estava super... Meu Deus do céu, ela cortou Não Desculpa, não Ei, não joga na bicicleta É caro, moço Ela vai acordar no final, gente Eu acho que quando ele está falando... Eu não sei qual é O que é? O que é? Aqui, cá Respirou O que está acontecendo? Não entendi Alguém me explicar? Ele morreu Esperando ela E ela não ia acordar Ai, gente, vocês São muito... Não é falo da pessoa Só pensa em alguma coisa ruim É... O que você fala? Enfim Adorei meu envio Super bem produzido Tipo, ao mesmo tempo que é simples Você percebe que é bem produzido A música também está bem gostazinha de ouvir O que eu ia falar E aí eu parei Porque acabou o envio Eu nem tinha percebido Tipo, tá? Não entendeu Não entendeu É... Era que esse... Ele falava uma coisa Chebar Eu sei que Chebar Eu não sei se é essa pronúncia Mas assim É por favor Então eu acredito que ele esteja falando Tipo, por favor, acorde Ou algo do tipo Muito Sherlock Holmes, eu diria Mas, enfim E eu percebi Que está um pouco alto Essa estrutura Eu vou ter que abaixar um pouquinho Só um segundo, gente Mudei a estrutura Espera que estava um pouco alto Eu abaixei Mas parece que não mudou nada Então vai ficar assim mesmo Próximo envio É... You Make Me Do The Six Eu vi... Eu... Ficou, tipo Por dias Na minha lista de recomendação do YouTube Tipo, não Porque eu vou gravar um vídeo desse menino The Six é uma banda muito boa E... É isso Estou... Ansiosa Pra ver o que vai sair desse menino Então vamos lá Day Six You Make Me Bye Essa banda não combina muito com o vestido Mas é no cenário Olha os amigos meio que segurando vela Mas gostando de segurar vela Até a próxima Porque é essa Não... Não... Matem, né? Não... Não... É... 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 Ai Nossa, ela foi com tudo E ele tava machucado e ela não sai Ai, Senhor E aqui Acabando de trocar O vocal deles é muito bom Muito bom Desse que você é muito bom Pera, passou o tempo e ela ainda não percebeu Que ele tá machucado Nossa, você tá morrendo Você vai matar ela Tá todo mundo morrendo hoje, gente Não é pra vocês morrerem Não A praia é o céu Calma Isso é sonho O disco O meu super com a praia Pera No fim Ele morreu ou não? Porque tipo, do nada ele sobreviveu E tipo Ferida? Que que é isso? Os torres morreram? Deixa eu te falar uma coisa Vocês não precisam morrer Pra tipo Estar longe, sabe? Tipo Ai, não me deixe Pode ser só um Um break up ali Um termino de namoro Eu não sei o que tá acontecendo Gente Alguém me explica Os dois? É um sonho? O que tá acontecendo? Perguntas que continuarão sem resposta Até não sei quando Aparentemente É bem linda No beginning Ai, poxa Esclareceu super A minha pergunta Uau Não, mentira Day 6 é muito bom Eu acho que é esse ponto Todos sabemos disso Não é mesmo Vamos deixar aqui um like Neste vídeo Assim como você também Deveria deixar um like Neste vídeo aqui Se você está gostando Por enquanto Não se esqueça de se inscrever No canal Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta aqui E Novamente Eu adorei a música Eu fiquei um pouco assim Chateada Porque eu não entendi O que aconteceu no final Tipo E agora ele morreu A parte que sobreviveu Foi um sonho O que significa Praia Praia é o céu E a menina Porque eles pararam No posto Antes dele morrer O que aconteceu com ela O que aconteceu Nunca vamos saber É isso Próximo E último Assim P.1 Harmony Não vai me trazer morte Isso eu tenho certeza Não vou colocar aqui Que assim Vocês conseguem ouvir Último P.1 Harmony Inclusive Deixa eu falar pra vocês A Leia falando Que eu não ia ficar Me estendendo no vídeo Eu estou aqui Me estendendo junto Eu entrei pro final do P.1 Harmony E esse é o primeiro comeback Que eu vou acompanhar Até porque É o primeiro comeback Deles Então eu não tinha Como ter acompanhado Mas ainda assim Primeiro comeback Do P.1 Harmony Entrei pro fandom Onde me oferecei Como uma P.1 E Enfim Eu jurava Que eu não ia ser Harmony Ou algo do tipo Mas não foi Enfim Vamos lá Último Mas não menos importante O react de hoje P.1 Harmony Com Skirt Vamos lá Ai senhora Meu Deus Eu já vi Que todos eles Estão tipo Lindos Lindos Assim Perfeitos Maravilhosos Descubribe O soul O intar O jian Tungki Hum Meu Deus Desculpa gente Vai Totalmente diferente De Siren Aparentemente Eu acho que eu soube Um teaser Porque eu não queria Pegar muito spoiler Então Então Eu Não sei o que esperar Agora Eu nem estou lendo A legenda Meu Deus Calma Esquece A legenda Nicole Você está louca Gente Vocês não podem Chegar com o intarque Assim Gente Eu achei que vocês Então me cagam mortes Por favor Se empurrou Ai Essa pediu Nossa Tá muito Bom Combinam muito Com a bola Luminas A estátua Gente Não matem As pessoas Eu achei que vocês Não iam me fazer Morte Salve Meu querido Jesus Ele está muito lindo Tipo Ele continua Com o mesmo Corte De cabelo E cor E tal De Sarah Mas Não sei Parece que tem algo A mais No intarque Eu não intarque Eu oficialmente Aceitei Que eu Já vou morrer Por ele Mas não sei Só pedão O osso Pra quem é Ó Você vê O que eu falei Só ignora O que eu falei O que eu falei Espera Gente Calma Desculpa Eu tive que parar O vídeo Porque Apareceu Tipo Ai O vídeo Vai parar De gravar Em 10 segundos Por conta Do Do tempo De 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 tanto De ameaçamento Que eu tinha E aí Agora Eu estou com 43 minutos Você pode gravar um vídeo De 43 minutos E eu estou de boa Entendi Mas enfim Paramos no 3,26 Mil perdões Ok Vamos lá Eu estou amada Meu Deus Tá tipo Perdão Ei Eu não consigo ver Perdão Ok Vamos lá Novamente Desculpa Eu tenho que parar Fazendo tipo 10 segundos Para acabar o envio Tá perfeito Tipo Para ser Bem Sincera Se eu forasse A minha pessoa Há alguns Meses Atrás Antes de outubro No caso E falasse Cara Você vai gostar De hip hop Eu não sei É Como se não era hip hop Mas tipo Esse estilo Essa pegada de música Que o Pio Harmony Traz Eu estou assim Cara Eu não acho Não acho Que eu vou E para ser bem sincera Tanto o Skirt Quanto o Siren Me chamaram Muita atenção É uma música Tipo Apesar de ter o hip hop Ter a parte do rap E tal Também tem uma parte Mais Pop Se é que isso faz sentido Eu não sei exatamente Sermos musicais Porque eu não sou Dessa área Mas enfim O Pio Harmony Não desaponta É o segundo comeback E É o segundo Que não desaponta Perdão É o primeiro comeback É o segundo BB Que não desaponta Eu não tenho o que falar Eu gostei Muito Eu queria dizer Que Tanto o Intraque Quanto Aliás Todos os membros Assim Estavam Perfeitos Adorei O Reinhold Do Kihon Lá no meio Quase Caí durinha Aqui no chão Meu Deus Ainda bem Que eu não reagia E esse eu me vi Junto com o meu vídeo Reage Porque senão Eu não ia aguentar Até o final do vídeo Meu Deus Bom E ainda bem Que eu deixei por último Porque senão eu não teria condições De gravar os outros dois Vects Por hoje foi só Eu espero que vocês tenham gostado Novamente me desculpa Por ter que pausar o vídeo Faltando tão pouco Para acabar o meu vídeo É Se vocês gostaram desse vídeo Curtam Se inscrevam no canal E ativem as notificações Não perderam nenhum vídeo Eu acho que por hoje é só Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau